Bom, nos últimos dois vídeos eu falei sobre por que cada vez que você se mergulha no oceano, quanto mais profundidade você alcança, maior é a pressão. Se você assistiu, você entendeu isso. No outro vídeo eu explico o que é a pressão atmosférica. E nesse vídeo nós vamos falar o que é implosão. Essa semana não se fala de outra coisa a não ser a implosão daquele subaquático que foi visitar os destroços do Titanic. Vamos entender. A implosão é justamente quando ocorre uma pressão fortíssima de fora, de fora pra dentro. Diferente da explosão. Explosão é quando gera uma força muito forte de dentro pra fora. Isso é explosão. Implosão é o contrário. Imagina isso aqui. Implodiu, ele encolhe. Ele explode pra dentro. Pensa, por exemplo, numa bexiga. Se você pegar uma bexiga e encher de ar, a pressão de dentro acaba se tornando mais forte. Então ela explode. Agora imagina essa mesma bexiga, ao invés de você soprar, você puxar o ar. Você tirar todo o ar que tem dentro dela. Toda a pressão que tem dentro dessa bexiga. Ela vai murchando, 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 apertando, até que uma hora você pode fazer essa composição se desintegrar. Isso é implosão. No caso do submersível do Titã que desceu lá, da Ocean Gate, Tudo indica que essa implosão foi ocasionada por uma falha na estrutura. Provavelmente algum vazamento que fez com que a pressão de fora se tornasse muito mais forte do que a pressão de dentro. O que fez com que ele implodisse. Isso porque o Titã, que é a empresa que fez este submersível, Fabricou um casco que tinha uma mistura de titânio e um composto de fibra de carbono. Só que isso era uma tecnologia experimental. Não era algo que se usava com frequência para navegar em profundidades. Onde a pressão é muito alta. Submarinos não usam essa estrutura. Então pode ser que essa estrutura feita por titânio e fibra de carbono tenha se rompido. O que causou, então, a implosão. Agora, uma coisa bem interessante de se notar é que provavelmente aquelas 5 pessoas que morreram, elas morreram sem mesmo sentir nenhuma dor. Porque a implosão ocorre de uma maneira muito rápida. Onde é impossível você sentir qualquer coisa. Especialistas afirmam que a implosão ocorreu em cerca de 20 milissegundos. Ou seja, muito mais rápido do que um segundo. Como eu disse, pode ter ocasionado assim uma morte rápida e indolor. Muito provavelmente que os passageiros e o tripulante que estavam presentes nem sequer notaram que houve essa falha estrutural. Então pode ser que aconteceu muito rápido e eles morreram sem mesmo sentir absolutamente nada. Outro ponto também que se estuda é que a implosão tenha acontecido no mesmo dia que eles mergulharam. Então esses 3, 4 dias que foi acontecido as buscas já tinha acontecido a implosão há muito tempo. É o que tudo indica. E uma dúvida que ainda não foi esclarecida é que com quantos metros de profundidade que de fato ocorreu essa implosão. Mas também tudo indica que foi a partir dos 2 mil metros e meio. E muitas perguntas a serem respondidas ainda. Tchau, tchau, tchau.